Ok, muito boa noite a todos, a todos os participantes, e boa noite à Liliana Rocha, a nossa convidada para hoje, para esta conferência de hoje, que terá o tema sobre uma coleção de fotografias da Fotomel de Cabo Verde. Portanto, o tema da palestra tem a ver com o termo cliché, que é um processo técnico que pela primeira vez vem permitir a impressão de uma fotografia até esta exaustão, estou a ler o tema que eu enviado pela Liliana, que advém da designação inglesa Stereotype para o mesmo processo. Pretende-se analisar os registros fotográficos de um dos mais emblemáticos estudos de Cabo Verde, a Fotomel, iniciada em 1890 e fechada em 1992, a fim de refletir sobre os lugares comuns que, durante o período colonialista português, premiaram as representações visuais desta sociedade. Ao mesmo tempo que se desse uma reflexão sobre a identidade cabo-verdiana a partir da cidade do Mindelo e daquela que é considerada a sua mais importante casa de fotografia, procurar-se-á também contribuir para uma história da fotografia em Cabo Verde, uma tomada que permanece, até à atualidade, praticamente inexplorada. Portanto, é a comunicação de hoje, mas também é o tema da sua investigação para o doutoramento. A Liliana é doutorada, portanto, em Antropologia e Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e tem esta tese intitulada Clichejos Identitários em Mindelo, estudo antropológico sobre a fotografia em Cabo Verde a partir da Fotomelo, que é o tema da nossa conferência. É licenciada em Jornalismo, com várias formações na área da fotografia. Liliana trabalhou como fotógrafa freelancer entre 2010 e 2018. Atualmente é bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia e alia o seu interesse pela investigação à paixão fotográfica, dedicada ao estudo de um espólio cabro-verdeano inédito. A Liliana é orientada pela professora Patrícia de Matos e, portanto, também está aqui presente e vou dar a palavra, então, à Liliana, que terá o tempo todo o que quiser. Lógico, temos aqui um tempo limitado, mas não se sinta incomodada pelo tempo. Tenha a sua palavra, Liliana. Olá a todos. Muito obrigada pela oportunidade que me deram de apresentar, então, aqui uma parte, uma introdutória, digamos, da tese que eu estou a desenvolver em Cabo Verde. Eu vou partilhar, então, a tela, porque esta tese é sobre fotografia e o que me interessa é que vejam as imagens. Ok, julgo que já estão a ver, sim? Ok, pronto. Então, muito rapidamente, como foi apresentado e bem, a minha tese realmente é sobre os clichês identitários de Mideu, a partir deste estúdio fotográfico intitulado Fotomelo. Eu irei começar, então, se calhar, por fazer uma pequena introdução, uma pequena contextualização. Cabo Verde é composto, então, por dez iras, que se dividem entre o grupo das iras de Parlavento e o grupo das iras de Sotavento. Pela sua localização estratégica, idealmente localizado para o comércio de escravos no Atlântico, o arquipélago foi povoado e colonizado dos portugueses no século XV, tendo deste modo, por isso, uma origem de uma sociedade escravocrata. Até a sua independência, Cabo Verde sofreu, assim, cinco séculos de colonização. No entanto, por se encontrar deserto quando os portugueses chegaram às ilhas, ele ocupou um lugar especial no quadro do imperialismo português, que tem sido muitas vezes utilizado como bandeira para o excepcionalismo da política colonial portuguesa e como um exemplo da convivência harmoniosa entre colonizadores e colonizados, que nesta concepção terá dado origem à fundação de sociedades multirraciais. A ilha de São Vicente, onde se localiza o arquivo do estúdio que eu estou a analisar, faz parte, então, das ilhas do Norte, portanto, do grupo das ilhas de Berlamento. Apesar de se ter começado a colonizar o arquipélago no século XV, a ilha de São Vicente, pelas suas condições geográficas adversas, manteve-se praticamente deserta até os inícios do século de 19. No entanto, no início desse século, os ingleses, reparando nas potencialidades da grande baía do porto desta ilha, decidiram a instalar várias companhias carvoeiras e então para que pudessem reabastecer os seus navios durante as suas rotas marítimas. E a ilha começou, deste modo, a desenvolver-se. Temos aqui uma vista exatamente dessa baía, de vista do porto grande de São Vicente, que está de 1920 e faz parte do arquivo da Fotomel. Devido, então, à sua localização estratégica e à qualidade deste porto grande de Mindelo, a ilha, abandonada durante séculos, começou a crescer económica e socialmente, transformando-se numa ilha cosmopolita e ganhando a alcunha de capital cultural do arquipélago, designação que, aliás, mantém até os dias de hoje. Foram vários os escritores cabordianos que escreveram sobre esta cidade. Em 1899, por exemplo, Eugênio Tavares descrevia que em Mindelo estava o extraordinário movimento da navegação interoceânica, a estonteante atividade de uma robusta vida comercial, o espetáculo verdadeiramente original de uma população flutuante que os grandes transatlânticos ali desprejavam e que, desembarcando de manhã e partindo à noite, faziam dela uma grande feira cosmopolita, um acampamento de multidões que passavam para a América e regressavam à Europa e à Ásia. Mindelo era, assim, uma cidade tropical, onde afluía gente de todo o arquipélago à procura de uma vida melhor que não a agrícola. No entanto, com o desfecho da Segunda Guerra Mundial e a substituição do carvão e do petróleo, Mindelo perdeu a sua importância estratégica e o porto, não se modernizando, levou a que as companhias inglesas fechassem as suas portas, deixando muitos dos trabalhadores que aí trabalhavam, que aí trabalhavam, portanto, deixados ao deus de Ará. Iniciou-se a decadência do porto, do Mindelo, e com ele, da ilha. Para agravar a situação, nos anos 40 do século XX, Cabo Verde é solado por um período prolongado de secas e fomos, restando, então, a única alternativa de emigrar em busca pela sobrevivência. Têm, assim, lugar as inúmeras vagas de imigração para as roças de Santo Mé, entre outros destinos, que são, aliás, cantadas em várias mornas. A semelhança de outras cidades, então, costeiras de África, é neste contexto, através dos portos, que também a fotografia chega a Cabo Verde. Oficialmente, o primeiro registro que documenta a existência de um fotógrafo nas ilhas surge, então, em 1847, quando o fotógrafo americano Francisco Harvey publicou um anúncio no boletim de Cabo Verde, comunicando a sua disponibilidade para fazer um retrato a quem estivesse interessado. Em 1872, no mesmo boletim, surgiu um comunicado do fotógrafo belga Maximiliano Bommot, que permaneceu um mês na cidade da Praia, portanto, na ilha de Santiago, com o intuito de fotografar quem assim o solicitasse. E em 1880 surgiram notícias dos primeiros fotógrafos residentes no Mindelo, portanto, em São Vicente, de acordo com o relatório do administrador do Conselho, Vieira Botelho. Passados os dez anos, em 1890, inaugura-se, então, na cidade da Praia, o primeiro estúdio de um fotógrafo cabo-verdeano, do nosso João Henrique de Melo, portanto, do fotomendador do estúdio da Fotomelo, que iniciou a sua atividade com a designação de João de Melo Fotografia África-Ocidental e que depois, mais tarde, no Mindelo, então, altera para Fotomelo. Apesar de a história da fotografia em África já ter sido alvo de algumas investigações, não existe até à data nenhum trabalho científico que se debruce sobre a atividade fotográfica ou sobre os fotógrafos de cabo-verde. Este legado fotográfico cabo-verdeano permanece, efetivamente, quase na sua totalidade por estudar e, por isso, todas estas informações precisam de ser complementadas e aprofundadas. A Fotomelo é fundada, então, como eu disse, em 1890, na sua ilha de origem do fotógrafo, em Santiago, por João, então, Henriques de Melo, que é mais conhecido por Tidjão de Melo. E é continuada na cidade do Mindelo, em São Vicente, por ele e pelos seus filhos, sobretudo pelo seu filho Eduardo Trigo de Melo, mais conhecido por Papim, e por José Augusto Lima de Melo, que é mais conhecido por Djessa, apesar de todos os seus oito filhos, além destes dois, estarem lá de trabalhar. A Fotomelo fechou as suas portas em 1992, tendo funcionando deste modo durante mais de um século e impondo-se como uma das casas de fotografia mais importantes de Cabo Verde. Não é a casa fotográfica mais antiga do arquipélago, pois, como o relatório do administrador Vieira Botelho nos dá conta, terão existido fotógrafos estrangeiros anteriores, mas é, acredito eu, a primeira casa fotográfica de um fotógrafo cabo-verdeano, e seguramente aquela que durante mais tempo perdurou na memória dos cabo-verdeanos. A fotografia que aqui vemos deste casal foi-me cedida por Djibla, que atualmente é o fotógrafo mais antigo ainda em atividade na cidade de um indelo, e segundo ele a fotografia então pertence a um casal que pertencia aliás à sua família e data de 1890, portanto exatamente o ano da inauguração do estúdio. É, e foi a fotografia mais antiga à qual eu tive acesso. Esta fotografia é um autorretrato do fundador da Fotomel, de G. John de Melo, com uma altura cerca de 20 anos, tirado em Benguela para enviar à sua mãe em 1892. João Henrique de Melo, ou G. John de Melo, como já disseram, é originário da cidade da Praia, na ira de Santiago, e antes de se mudar para Mindelo e para São Vicente, era já um conceituado fotógrafo, filho de pai português e mãe caberdiana, Dijão, à semelhança dos fotógrafos da altura, terá trabalhado como fotógrafo itinerente, dividindo então a sua atividade, principalmente entre Santiago e São Vicente. E acredito eu também trabalhando como repórter ao serviço do governo português. O seu irmão, aliás, José Henrique de Melo, com quem ele durante algum tempo teve uma sociedade comercial intitulada Melo e Irmãos, esteve também ligado ao ramo fotográfico e é considerado o primeiro fotógrafo de guerra português, em virtude do trabalho que realizou numa campanha na Guiné, em 1907, 1908. Existe um livro publicado pela Universidade de Coimbra que trata este trabalho. Tal como o irmão, em Portugal, então, o talento de João Henrique de Melo, era também já reconhecido. Em 1994 ele participou na exposição insular e colonial portuguesa, realizada no Porto, no Palácio de Cristal, com sete clichês alusivos a Cabo Verde e, em 1917, são publicados na ilustração portuguesa duas fotografias da sua autoria, onde se lê clichês do distinto fotógrafo senhor João Henrique de Melo, portando a chegada, a mim dele, do então governador Abel Potomora da Costa. Acredito, no entanto, que esta participação não é um caso único e que João Henrique de Melo terá colaborado como uma espécie de correspondente do governo português na cobertura e envio de diversas fotografias alusivas aos vários eventos das idas. Mudando-se para Mindelo, então, o fotógrafo começou por fotografar o Porto Grande, quem chegava e quem partia, e os seus navios, os seus passageiros, e começou por vender então estas imagens aos marinheiros que ali desembarcavam. No entanto, cedo ganhou fama, acabando por se tornar uma referência incontornável para os mindoenses e começando assim a retratar também os habitantes da ilha de São Vicente, fazendo retratos individuais ou familiares e também reportagens com casamentos, batizados, entre outros, e dando cobertura igualmente aos principais eventos da ilha, como por exemplo o carnaval e outras festividades e eventos desportivos. É então em 1925 que João Henrique de Melo se casa no Mindelo com Maria Augusta de Lima, mais conhecida por Natália, por ter nascido no dia de Natal, e se muda definitivamente para São Vicente, transmitindo o seu negócio, ou então para esta cidade de Porto. Como se lê nesta notícia do Notícias de Cabo Verde, a foto Melo muda-se então para a Rua da Boa Vista, sediada no Alto de Miramar, e abre as suas portas em 1933. Este estúdio, no entanto, não é o primeiro de Dijon, que tira pelo menos mais dois, um inicial, um primeiro na praia, e um outro já em São Vicente, na Rua da Unidade Africana. Contudo, é curioso perceber que nenhum dos herdeiros tem memória de tal, e que para eles a foto Melo existiu desde sempre neste estúdio situado no Alto de Miramar. Do casamento, então, do Dijon com Natália, resultaram dez filhos, dos quais nove filhos homem e uma menina, que morreu ainda criança. Na foto vemos, precisamente, Dijon com o seu segundo filho mais velho, de Jessa, ainda bebê, em 1899. Dijon com o seu segundo filho, de Jessa, dedicou-se também à pintura, ficando conhecido na ilha como o fotógrafo mais artístico da família. No entanto, todos eles, à exceção de um filho que morre com um ano de idade, e de Maria de Lourdes que falece com 12 anos de idade, todos os oito filhos homens de João Henrique de Melo e Maria Augusta trabalharam na foto Melo. Após a morte de Dijon, inicialmente, a gerência do estúdio fica, então, a cargo da esposa, a Natália, quem fica a comandar o estúdio, juntamente com o Eduardo Melo Papim, que se assume, então, como o fotógrafo principal do estúdio. Durante toda a sua vida, primeiro com o marido e depois com o filho, Natália, enquanto foi viva, esteve sempre a trabalhar no, ficou sempre a trabalhar no balcão do estúdio, a gerir os pedidos, a cortar e a secar as chapas na guilhotina. Esta fotografia, na fotografia vemos precisamente o Papim, que depois da morte do fundador do estúdio, em 1944, então, assume o lugar do pai, ficando lá a trabalhar até o fecho das suas portas, portanto, em 1992. Todos os seus filhos, portanto, os filhos de Papim, trabalharam também na foto Melo, mas acabaram por emigrar e nenhum deles deu continuidade ao estúdio, que após, então, a morte de Papim, em 1999, ficou votado ao abandono, guardando no seu interior mais de 100 anos de história e milhares de fotografias que ali ficaram esquecidas. Por não ter sido criada escola, nem ter modernizado este estúdio, que aliás, desde o início até o fim, fotografou sempre a preto e branco, o estúdio fechou e não resistiu ao avançar dos tempos. Este é o edifício da foto Melo, com as suas portas fechadas, como ele ainda se encontra hoje. Esta foto foi tirada em 2019, na minha primeira saída para campo. Quando ali entrei a primeira vez, contudo, o arquivo do estúdio já não estava neste local, pois o estúdio tinha sofrido um acidente, um acidente, desculpa, um assalto, e os herdeiros já foram bem retirar as chapas de vidro e os negativos, colocando-as nos caixotes e transferindo-as para uns anexos de umas casas que têm no calhau. Ao que tudo indica, durante este assalto, nenhum material fotográfico terá sido roubado, os assaltantes estavam unicamente interessados nas instâncias onde se encontrava o material, tendo atirado tudo para o chão. No entanto, o arquivo foi todo desarrumado. Este arquivo é realmente um exemplo raro, não só em Cabo Verde, mas acredito no mundo, uma vez que a maioria dos espólios fotográficos deste género, após o encerramento dos estabelecimentos comerciais, terá destruído ou simplesmente descartado todo o seu material fotográfico, por este não ser mais rentável. No entanto, aqui na Fotomelo, as portas fecharam-se e conservou-se no seu interior todo o material quase como cristalizado no tempo, até finalmente, então passados 20 anos, a ele ter de ser transferido para um outro local por causa, por os herdeiros temerem um novo assalto. Quando encontrei, então, o arquivo da Fotomelo, o meu arquivo estava neste estado que vemos na imagem, completamente desarrumado, em condições bastante débeis de preservação, e todo o material sujeito à deterioração, por vinda das umidades, pós, areias, urina de animais, etc. Foi preciso todo um trabalho intenso de organização e acondicionamento, com condições mínimas, então, para que eu pudesse trabalhar e dar início à minha investigação. Mas dentro, então, destes caixotes, destas caixas, estavam, então, mais de 1.500 caixas de negativos, que pertencem, então, ao espólio da Fotomelo, todas elas. Na verdade, eu contei mais de 1.500 caixas das que vemos nas imagens, com películas de médio formato, quase todas elas, cada uma destas caixas, contendo entre 100 a 150 películas. Ou seja, dá um total de 150.000 a 225.000 negativos, sem contar as impressões que encontrei, e outras caixas contendo também rolos de 35 milímetros. Grande parte destas impressões, no entanto, são fotografias pessoais da família Mel, que terão sido imprimidas, então, a título pessoal. No entanto, existem também algumas impressões, que são trabalhos comerciais, que são, que residem em encomendas, que não terão sido levantadas. Apesar de bastante poeiradas, a maioria destes negativos, contudo, encontra-se num estado bom de conservação, apresentando apenas um processo de envelhecimento dominado de espelho de prata, que advém, precisamente, da oxidação dos grãos de prata e torna uma imagem baça, como podemos comprovar nestas imagens. Portanto, temos do lado direito uma imagem bastante já corroída, não é deteriorada, e do lado esquerdo temos essa imagem onde eu fiz a limpeza. Tínhamos uma imagem baça e eu, com uma solução, apliquei um produto para que este processo de envelhecimento fosse revertido. Foi, então, necessário esse tal processo de limpeza, que vemos na imagem, bem como a organização de todo o arquivo. Também necessário recuperar algumas chapas de vidro. A imagem que aqui vemos é o resultado, precisamente, da primeira chapa que eu recuperei. Quando entrei no estúdio, no Alto de Miramar, pela primeira vez, na celeira da porta, encontrei estes vidrinhos todos espalhados. Muito provavelmente serão consequência do assalto que o estúdio sofreu. Na altura pensei tratar-se exatamente de uma chapa de vidro e, por isso, pedi ao Jorge Melo, que é o ordeiro do estúdio e o meu principal interlocutor, para recolher estes vidrinhos e trazê-los para casa. Montei, então, o puzzle, positivei a imagem e cheguei ao resultado que aqui vemos. A fotografia é reconstituída, então, data de 1930, e nela podem ver-se algumas das mais importantes personalidades de ele. Entre eles está, precisamente, o deputado Adriano Duarte Silva, que está sentado a seguir à figura vestida de branco, no lado esquerdo da imagem, e que foi o representante de Cabo Verde na Assembleia de 1945 a 1961. Então, além da recuperação da limpeza dos negativos e da recuperação das chapas de vidro, a organização, então, destas caixas e a catodulação do material passou por, então, abrir todos os caixotes, retirar de lá o material que se encontrava dentro e dar-lhe uma ordem. Organizei, assim, as caixas de forma cronológica, empilando-as em colunas de 10, de acordo com o seu ano de produção. Informação esta que me foi deixada pelo fotógrafo Eduardo de Melo, portanto, o papim, e o resultado é o que se vê na imagem. À exceção das primeiras caixas que continham as tais chapas de vidro, do tempo do João Henrique de Melo, que não mencionam a qualquer data, todas estas caixas de negativos têm nas suas laterais o ano em que foram utilizadas. Trata-se, portanto, das caixas originais de película, que terá sido comprada pelo papim, as caixas de água, de pacodá, de elecorda, etc., e que, depois de ter revelado as chapas, terá colocado novamente a película dentro das suas caixas, inscrevendo na sua lateral a data, o que me facilitou imenso o meu trabalho. Após a organização e limpeza do arquivo, então, precedi à sua digitalização. Para digitalizar as películas, foi usado um scanner digitalizador de negativos, um Epson V600, no entanto, muitas das chapas de vidro pelas suas dimensões tiveram de ser fotografadas com uma câmera digital. Dentro deste universo de mais de 150 mil negativos, foi realmente muito difícil escolher o que recuperar e o que digitalizar. estando tantos negativos em boas condições de preservação, fui obrigada a fazer muitas escolhas, muitas vezes sem saber bem como. Fui abrindo as caixas e deixei-me seduzir pelas imagens que via, tendo a plena consciência que apenas consegui recuperar uma parte muito ínfima do arquivo. Ainda assim, digitalizei mais de 3 mil negativos, tendo neste momento imenso material para digitalizar. Ressalvo ainda que estes negativos digitalizados demonstram realmente uma boa qualidade técnica das imagens, com uma boa iluminação, um bom contraste, uma boa fixação. E, aliás, todo o esmero dos fotógrafos é visível também numa espécie de trabalho de Photoshop, um trabalho de retoque, para retirar as imperfeições dos relatados, como olheiras ou rugas. Que é exatamente isso que vemos aqui nesta imagem. Este foi colorido, portanto, com um lápis branco, de forma a atenuar essas imperfeições. Quanto às temáticas do espólio, as chapas de vidro são 327 no total, com datas não precisas, como disse, mas com datas compreendidas entre 1900 e 1940. E são, sobretudo, vistas do Mindelo, de São Vicente e das outras ilhas nos inícios do século XX, com os navios no Porto Grande, ou eventos oficiais, como chegadas e partidas de governadores, ou acontecimentos emblemáticos também da história das ilhas, como a passagem do hidroavião de Gabo Coutinho e Sacadora Cabral. Quase todas estas chapas foram tiradas pelo fundador da Foto Melo, João Henrique de Melo, uma vez que quando o estúdio passou para as mãos do filho, para as mãos de Papinho, a película já se tinha banalizado. Já as caixas de negativos em película, fotografadas por Papinho, contém, sobretudo, retratos tirados no estúdio, individuais ou em família, bem como encomendas de reportagens de casamentos, batizados e outras reportagens sociais. O espólio da Foto Melo é, deste modo, composto na sua grande maioria por negativos que estiveram na origem das encomendas dos seus clientes. Conta-se também que foram doadas grande parte das chapas de vidro ao Hospital de São Vicente após ter sido limpa a emoção fotográfica destas chapas, tendo ficando então no arquivo apenas os clichês históricos, isto é, estas vistas que serviam posteriormente para fazer postais. Todas as restantes, isto é, os retratos de estúdio que teriam sido feitos na altura por Fidão de Melo, terão sido então limpos e doados ao Hospital de São Vicente, o vidro. O grosso do arquivo é então constituído pelo material que é deixado pelo Eduardo de Melo, portanto, pelo filho, o Papinho. E por estas caixas de negativos de médio formato, com datas compreendidas entre 1949 e 1992. Aqui vemos então o hidroavião com um grupo carnavalesco. E aqui chegamos então à parte dos postais. A parte que estão com estas vistas de Mindelo, foram também muito comercializados os costumes de São Vicente. Estes postais normalmente não dizem, não vem creditado, portanto, a autoria do fotógrafo que tirou a fotografia e que deu origem ao postal. No entanto, a partir dos elementos do cenário, e comparando com outras imagens que sabemos ser da autoria da fotomel, como uma imagem da esquerda, é possível anuir a autoria do fotógrafo que terá feito a imagem que deu origem ao postal da direita, portanto, aos costumes de São Vicente. Se compararmos precisamente a jarra das flores e a estante que a suporta, nas duas imagens percebemos que esta jarra e esta estante são exatamente a mesma nas duas fotografias. E por isso conseguimos atribuir a autoria do postal, então, a Dijão. A par com as vistas das ilhas, São Vicente e o Porto Grande, então, foram símbolos da modernidade. São os seus navios a vapor, é o centro urbano do Mindelo, a Capitania, ou então a central teleférica, que aqui vemos, a Western Company, são os grandes protagonistas desta imagem vendida, desta imagem moderna vendida de Mindelo e de Cabo Verde. De resto, uma imagem europeia, não é? Que pretendia mostrar como se vivia bem, isto é, de acordo com o modelo ocidental nas ilhas. E, paralelamente, são também os clichês, então, das gentes e dos seus costumes, não é? Paralelamente, publicita-se também, paralelamente, aliás, esta imagem urbana e moderna de São Vicente, publicita-se este lado pitoresco e tradicional. São as criolas nos seus costumes, as vendedeiras, as lavadeiras, ou então os rapazes nas caças e nas lutas ensinadas nos estúdios fotográficos, os clichês que são vendidos. O pilão, enquanto símbolo dos costumes das africanas domésticas, é, de resto, bastante recorrente em todo o imaginário colonial propagado pela indústria dos postais. Fruto, então, de uma estratégia mercantil das casas de comércio que pretendiam satisfazer os desejos da sua clientela, os fotógrafos cabradianos terão sido, então, também convidados a participar nesta construção fictícia de Cabo Verde. João Henrique de Melo é um desses fotógrafos e é autor de muitos destes clichês, utilizados por representação a São Vicente, que são propagados na forma do postal e que não, quando não vem creditada a sua autoria. Sejam eles verdadeiros ou não, estes clichês foram, na verdade, propagados sem haver um cuidado relativamente à veracidade da imagem. Se observarmos estas duas imagens, reparamos que numa pose claramente ensaiada e artificial, estes modelos exibem vestimentas e artefactos, chapéus, colares, espadas e lenças, num ato representativo de São Vicente. Contudo, com base nesta vegetação frondosa, bem como nas roupas e nos adereços que eles exibem, acreditamos que as presentes imagens de Cabo Verde parecem ter muito pouco. Muito provavelmente estas fotografias foram tiradas fora e depois foram devidamente recontextualizadas, ou, aliás, indebidamente recontextualizadas, com uma legenda arbitrária que coloca, então, os indivíduos grafados em São Vicente. E passamos, então, deixamos as chapas de vidro de lado, que deram origem a estes clichês transformados em postais, e passamos, então, para o trabalho do último fotógrafo do estúdio, o Eduardo, mais conhecido por Papim, que consiste precisamente no grosso do arquivo e nas escritórias de médio formato. Ao contrário dos clichês que vimos anteriormente, então, e que foram reproduzidos nos postais, estes retratos não representam um tipo, eles representam uma identidade específica. Os retratos que aqui agora vou mostrar e que pertencem também aos pódios da Fotomelo são encomendas, então, pessoais, onde é o indivíduo, em conjunto com o fotógrafo, que escolhe o modo como quer ser representado. Estes modelos, na verdade, têm a representar apenas a si próprios e não ser representativos de uma identidade coletiva ou dos tais tipos. No final do século XIX, a fotografia veio, efetivamente, democratizar o ato de ser retratado, tornando acessível a muitos o que antes, através da pintura, era apenas a panágio das classes mais avastadas. A fotografia torna-se fundamental para a construção, então, da subjetividade na sociedade moderna e é o estúdio, o espaço de eleição para a constituição dessa subjetividade visual, levando os fotógrafos a petrichar os seus ateliês com cenários, roupa e adereços que fossem de encontro às aspirações dos seus clientes, portanto, que fossem capazes de corresponder à imagem que estes queriam ter de si próprios. Neste contexto, se inicialmente a fotografia segue uma estética próxima da pintura, com pós-estáticas, contemplativas e semblantes sérios, rapidamente ela ganha uma linguagem própria, procurando, com os seus artefactos, captar fielmente a essência de cada indivíduo, enaltecendo assim as suas individualidades e a sua subjetividade, como são exemplificativos estes dois retratos que aqui vemos. Na verdade, esta busca pela representação da autenticidade dos sujeitos fotografados tem sido uma preocupação constante que acompanha várias gerações de fotógrafos ao longo do tempo. Esta busca pela autenticidade dos indivíduos prende-se com fatores inerentes à própria atividade fotográfica, como, por exemplo, a intensidade e a direção da luz, o tipo de iluminação, se é natural ou se é artificial, o ângulo, isto é, a perspectiva pela qual o modelo é captado, bem como o momento decisivo em que se carrega no botão de disparo e se aciona o obturador. Estes fatores são, de facto, decisivos na estruturação do retrato fotográfico e condicionam a percepção posterior do sujeito fotografado. Se compararmos estas duas imagens, vemos, por exemplo, como a luz artificial confere um ar mais dramático ao rosto, por oposição, a uma luz mais suave. No entanto, é de salientar que o uso do flash prendia-se não apenas com as condições atmosféricas, mas também com o status econômico dos modelos, uma vez que encarecia a fotografia. Era mais caro tirar uma fotografia com flash do que com luz natural. Para além destes fatores que são controlados pelo fotógrafo, são também de crucial importância na construção do retrato, as roupas, o vestuário e os penteados, bem como os adereços comunicam não só uma individualidade, como também uma matriz cultural, uma época, um status econômico e social. Assim, olhando para estes dois retratos que aqui vemos, não temos dúvidas em associar o rapaz a uma classe mais desfavorecida e a rapariga a uma classe mais abastada. Por outro lado, o facto de os pobres virem também ao estúdio da Fotomel comprova a verdadeira democratização da fotografia nos finais dos anos 40 em Cabo Verde. Seguem-se mais dois exemplos onde a roupa de trabalho da classe trabalhadora contrasta nitidamente com a da modelo de uma classe mais alta. Pelo Porto de Mindelo entrava então assim a novidade e a moda, tal como os imigrantes que chegavam com novas tendências. O vestuário em São Vicente segue assim, tanto nas classes mais altas como nas classes mais baixas, que procuram imitar a elite, de perto as influências tanto europeia como americana. Convém, no entanto, ressaltar que apesar de comprovarem efetivamente a democratização da fotografia em São Vicente, estes retratos são bastante únicos, uma vez que não estamos habituados a ver roupas remendadas nos estúdios fotográficos. Na verdade, na época era convencional escolher-se a melhor roupa para ir ao fotógrafo, mas os estúdios fotográficos da altura estavam também apetechados com vestuário, portanto com blazers, gravatas, chapéus e outros acessórios que eram emprestados a quem tinha necessidades e assim o desejava. A fotomel não era exceção, contudo, ao longo do arquivo encontrei sempre um mesmo blazer em várias pessoas fotografadas. Acredito por isso que este blazer fosse o único e por isso teria que servir para todos os tamanhos, tanto para adultos como para crianças, como aqui vemos na imagem esta criança com o mesmo blazer do adulto. De resto, seguindo uma influência europeia e a semelhança também do que se passava noutros estúdios fotográficos, a fotomel procura ornamentar o seu cenário com elementos vitorianos, isto é, com jarras de flores, cunas, pilares e outros adornos que pudessem ajudar a criar um ambiente esteticamente agradável e repintado. Contudo, reparemos também que não raras vezes estes ornamentos no estúdio da fotomel além de embelezar a fotografia ganham um outro propósito, o de esconder os pés descalços. em Cabo Verde efetivamente o grosso da população comumente dominada de pé descalço andava descalça, escolhendo bem quando usar o único par de sapatos que tinham e que era assim usado em alturas especiais. Mas havia quem não tivesse nem um único par de sapatos e almojasse ter e por isso não deveria querer ser retratado com os pés descalços e por esse motivo os fotógrafos da fotomel habilidosamente procurando ir ao encontro das expectativas dos seus modelos procuram então esconder os seus pés com os elementos disponíveis no cenário como se vê nas imagens. A construção do retrato fotográfico na fotomel tal como em qualquer estúdio fotográfico é assim feita através de uma negociação entre o fotógrafo e o modelo de modo a alcançar uma imagem ideal deles próprios isto bem é uma imagem na qual eles gostem de ser representados gostem de se ver representados. Aos fotógrafos cabe-lhes guiar os modelos posicionando-os para a foto dando-lhes indicações relativamente à postura à pose à inclinação do corpo o ombro cabeça bem como olhar para a câmara e dirigir também o sorriso. Aos modelos cabe-lhes ser o arquiteto da sua própria imagem tomando decisões relativamente ao vestuário aos adereços aos penteados e àquilo que escolhem levar para o estúdio para serem representados estes elementos escolhidos para o estúdio e que se tornam embutidos na imagem contam assim histórias além de situarem os modelos fotografados num determinado tempo e local eles deixam adivinhar também outras narrativas sobre as aspirações de quem se fez fotografar na foto tomelo como são por exemplo estes como são exemplos aliás estes dois retratos que aqui vemos um com o cigarro na boca no modelo da esquerda ou então no modelo da direita o chapéu do estilo colonial que este segura na mão do mesmo modo também as roupas contam outras narrativas olhando para esta imagem e vendo estes quatro elementos femininos vestidos todas de preto muito provavelmente acredito tratar-se de uma mãe com as suas filhas assim de imediato estas retratadas aliás ao luto apesar de não existir nenhuma legenda para a imagem acreditamos tratar-se de uma mulher esposa que perdeu o seu marido e de que perdeu o pai de facto estando a história de Cabo Verde marcada pela imigração a ausência é um fator constante ao longo de todo o arquivo são muitos os retratos de pais ou mães com os seus filhos tirados muito provavelmente a quando de um regresso ou num momento de despedida para levar consigo como recordação então para enviar mais tarde a quem estaria longe em jeito de conclusão então os retratos da Fotomelo contam não só histórias individuais contam não só as histórias de cada modelo fotografado como contam também a história de um povo e de quem se fez fotografar ao longo de várias gerações desde a época colonial até os finais desde a época colonial aliás quando o estúdio abre nos finais do século XIX até a independência em 1975 eles refletem eles refletem além da moda da época e da personalidade dos retratados refletem também os seus conflitos identitários o seu status social as suas aspirações e ambições comunicando também posições ideológicas assim se nos anos 30 o modelo a seguir é efetivamente o europeu como exemplifica o modelo à esquerda com os seus sapatos brancos o fato o laço no pescoço e o chapéu na mão nos anos 70 é a África quem fala mais alto como comprova a modelo à direita com a sua carapinha perfeitamente assumida e a sua saia comprida estampada com uma figura de Amílcar Cabral líder do movimento pela independência de Cabo Verde as fotografias tanto por aquilo que mostram como por aquilo que escondem são assim fulcrais para uma análise da identidade de um povo posto isto resta-me esperar que com esta apresentação do espólio com esta pequena apresentação do espólio da Fotomel e o seu caráter único e o seu valor patrimonial eu tenha realmente conseguido demonstrar a urgência e a necessidade de se encontrarem mais para preservar e acondicionar devidamente este espólio tão característico e tão peculiar e um arquivo tão extenso que está realmente em condições muito débeis e que precisa de ser recuperado e dou por terminado então esta apresentação muito obrigada muito obrigado muito obrigado pela sua apresentação vamos dar um pouco agora um espaço para para as pessoas para os ouvintes que estão aqui a assistir à comunicação para colocarem as questões queiram colocar à Liliana eu logo começo por perguntar uma como é que chegou a este arquivo como é que tendo em conta a realidade desta investigação na zona de Cabo Verde como é que chegou ao conhecimento da existência deste arquivo este arquivo eu costumo dizer que tropecei nele e é verdade porque eu tive conhecimento do arquivo portanto em 2016 estava de férias em Cabo Verde umas férias que foram planeadas porque na altura estava a fazer a minha tese de mestrado e tinha em vista fazer sobre o alemano Cunha Costa que foi efetivamente o fotógrafo que eu depois escolhi para fazer a tese de mestrado mas na altura eu já tinha interesse em estudar a história da fotografia em Cabo Verde por precisamente não ter encontrado nada da pouca pesquisa que eu tinha feito portanto a história da fotografia em Cabo Verde indo aos arquivos o único livro que tive acesso e que o único livro que está disponível é a história da fotografia em Portugal portanto então eu já tinha esta vontade desde o meu tempo de mestrado então em estudar os fotógrafos Cabo Verdeanos e na altura conhecia o Yon Junga que foi um foto jornalista portanto escritor também e eu já tinha já tinha ouvido falar dele então fui lá um pouco à procura do Yon Junga e fui perguntando às pessoas onde é que eu poderia encontrar realmente o espólio do Yon Junga e toda a gente me falava na Fotomel toda a gente me dizia que do Yon Junga já não havia nada que o arquivo do Yon Junga tinha praticamente desaparecido tinha-se evaporado mas que existia um arquivo imenso da Fotomel que os proprietários que os herdeiros do estúdio que ainda o tinham conservado pronto e então eu fui à procura dos herdeiros e desistir da ideia de fazer realmente para completar a tese de mestrado não ia a tempo mas fiquei com essa ideia até que pronto depois realmente quando foi para decidir a tese de doutoramento não havia dúvidas o que é que eu ia estudar teria que ser a Fotomel mas foi assim foi numa viagem de férias à procura de um fotógrafo que encontrei a Fotomel eu gostava de colocar outra pergunta que é outra questão que era nós olhamos para as fotografias são documentos são patrimónios são algo que nós queremos ler mas de alguma forma também colocámos por exemplo do outro lado qual era a intenção das pessoas para ir a um estúdio no caso da Fotomel para ter uma fotografia assim como diria me disse certamente para conservar uma fotografia da família para levar para a imigração não é com os dois seria um registro um registro para marcar momentos especiais do ciclo de vida das famílias quando olhámos para alguns dessas pessoas dessas crianças e da própria indumentária da sua precariedade tendo em conta aquela parte inicial que isso era uma sociedade de alguma forma cosmopolita porque é dado a relevância histórica deste porto é possível chegar olhando para a fotografia esta intencionalidade porque é que eu vou lá e de alguma forma também porque é que faltam aqui os colonialistas o colonizador não há quase fotografias de brancos como nos apresentam ou seja a não ser aquela parte inicial daquelas autoridades mas figuras individuais porquê que eu vou a um estúdio porquê que em Cabo Verde alguém vai a um estúdio para ser fotografado eu creio que é uma questão de partida interessante para se colocar na investigação Sim pronto Cabo Verde em Cabo Verde tal como todos os estúdios acredito os estúdios começam muito com as cartas chamadas cartas de visita porque realmente se até à fotografia apenas os mais ricos tinham a possibilidade de se ver retratados através das pinturas com a fotografia o retrato fica acessível a muito mais pessoas e acho que todos nós temos esta vontade este desejo de ser retratados porque eu acho que para mim é muito curioso como é que estas pessoas com poucas posses que à partida não teriam dinheiro sequer para comprar um par de sapatos querem ser representadas e querem ir ao estúdio da Fotomelo fazer um retrato acho que existe efetivamente um desejo grande de nos vermos representados e a fotografia claro que não na altura era uma novidade que permitia que nos permitia que nos dá essa possibilidade de resto é isso os estúdios marcam sempre rituais de passagem também nas alturas pelos casamentos funerais existem imensos funerais também fotografados trajes carnavalescos pelo carnaval muitos mindolenses iam ao estúdio da Fotomelo casamentos claro muitos retratos de família como eu mostrei que acredito muitos terem sido tirados com esse objetivo de ficar com uma com uma recordação para enviar para quem estava emigrado então aproveitando também a vinda das pessoas que estavam emigradas para juntar a família num retrato mas eu acredito que efetivamente que a Fotomelo começa precisamente com o de John de Melo e aí sim nas chapas de vidro acredito que existissem muitos retratos das tais camadas mais abastadas e aí possivelmente certamente muitos brancos muitos europeus só que essa parte do arquivo como eu expliquei terá sido doada ao hospital de São Vicente terão sido limpas as chapas portanto já não existe quando o papim fica com o arquivo em 1949 Cabo Verde está realmente a passar um tempo difícil é um tempo que segue ao período das secas e das fomos é um período crítico e por isso realmente é óbvio que a escolha os relatos que eu aqui apresento são sempre fruto de uma seleção muito pessoal são fruto da minha seleção se calhar se fosse outra pessoa a fazer esta investigação escolheria certamente outros negativos para digitalizar contudo eu tentei de alguma forma não ser pensiosa ao escolher estes modelos tentei realmente fazer um apanhado do que um apanhado mais geral não focar-me só por exemplo em retratos de homens ou não só em retratos de famílias ou só em retratos por exemplo com estas roupas com estas roupas com outras mas a verdade é que estas roupas com outras existem e para mim é isso não deixa de ser muito curioso porque a análise que fiz noutros arquivos e por aquilo que eu conheço dos arquivos de outras fotografias realmente não é normal nós vermos este retrato de estúdio com as roupas com as roupas rotas porque existia nos estúdios realmente blazers e outras roupas para quem não tivesse a possibilidade de comprar uma roupa se poder vestir com uma roupa melhor para tirar o retrato por isso para mim estes estes retratos são são muito curiosos o porquê destas destas pessoas quererem ser retratadas eu acho realmente que é um tem a ver com a nossa vontade e acho que é transversal a todo o ser humano é este desejo de nos vermos representados e termos uma imagem de nós próprios e realmente antes de abrir aos outros colegas Leandro gostava de perguntar outra questão que é esta qual é o futuro deste arquivo ou seja estamos num processo de patrimonio o estado do Cabo Verdeano às gestões culturais de Cabo Verde ao ver esse interesse ou seja por vezes quando investigamos quando criamos conteúdo científico sobre um determinado tipo de património a partir desse momento o interesse volta e há uma maior atenção por parte das autoridades e até dos herdeiros que são capazes por vezes até de negociar este património neste momento algum projeto futuro para a conservação deste acervo ainda bem que me faz essa pergunta porque realmente essa é uma das minhas grandes preocupações eu quando comecei a estudar este arquivo foi muito difícil chegar a ele porque realmente antes de mim já tinha havido uma tentativa de preservação e conservação do arquivo através de um projeto de estágios da Inove Contacto e portanto foram seis meses a pessoa que foi contratada teve seis meses a tentar recuperar o arquivo e a vontade dos herdeiros do estúdio era também a partir daquele projeto portanto passar para conseguir financiamento para conseguir recuperar o museu portanto o antigo estúdio da Fotomel que ainda existe que está lá no Alto de Miramar na Rua da Boa Vista era precisamente tentar recuperar este edifício e digamos inaugurar um museu da imagem da fotografia em Cabo Verde com precisamente o espólio da Fotomel na altura não foi possível não foi possível pronto não conseguiram o financiamento portanto eu quando chego e me proponho de fazer esta investigação há duas preocupações na família primeiro a primeira ideia é ok mas isto não vai dar em nada porque da primeira vez não deu em nada agora isto não vai dar em nada e eu tentei explicar que uma coisa é um projeto de estágios de seis meses outra coisa é uma tese de doutoramento que são quatro anos no caso serão cinco ou mais não vejo ainda a meta e pronto é além da minha investigação eu espero que daqui surja surja no mínimo surja um livro ou surja realmente uma documentação mais real para que depois seja mais fácil conseguir financiamento mas efetivamente o que é necessário é arranjarmos financiamento para que este espólio possa ser preservado e devidamente acondicionado porque tal como eu mostrei nas imagens eu organizei o arquivo cataloguei o material fotográfico que tenho mas é impossível acondicionar e digitalizar todo o material é óbvio que eu não consigo além de que o meu propósito é um propósito de investigação e não propriamente de preservação e acondicionamento do material agora o projeto da família é bem claro e é nesse sentido portanto a família espera encontrar financiamento para realmente se reerguer o museu o antigo estúdio que será precisamente o museu da fotografia agora falta é preciso financiamento para para isso e esse para já eu tenho em mãos a tese esta tese e quero terminá-la da melhor forma possível também porque sinto que realmente tenho uma responsabilidade também grande nesse sentido muito obrigado e passo a palavra agora aos tantos participantes peço-me a senhora por ter tomado um pouco o controle disto mas agora gostaria que todos quisessem colocar questões à Liliana faça um favor vamos lá a Patrícia que é a orientadora da Liliana não quer expor como é que acabou por conhecer a Liliana e ser procurada por ela para para a orientadora e como é que todo este projeto no fundo tese se tu eu acho que era mais interessante se calhar ouvir os vossos comentários e as vossas sugestões para esta para esta pesquisa eu já já conheço a Liliana há vários anos conheço o trabalho e tenho acompanhado como é óbvio não foi fácil não é não só ter acesso à família como ter acesso ao espólio portanto a Liliana tem tem feito um esforço notável para conseguir chegar a este trabalho extraordinário que agora aqui mostrou hoje e que é apenas uma parte uma pequena parte uma coisa se calhar que não está muito clara aqui também nesta apresentação é a relação que isto tem com a família com três gerações numa família portanto ela também trabalhou isto do ponto de vista genealógico não é? como é que acaba por este estudo de fotografia acaba por estar na mesma família há várias gerações com pessoas que dentro da mesma família têm tarefas e responsabilidades ligadas à fotografia e portanto o trabalho dela cruza vários aspectos do estudo da vários contributos para a antropologia porque é a fotografia a componente visual mas também histórica mas também familiar este papel que as mulheres têm muitas vezes de ir fazer fotografias com os filhos para enviar para os maridos muitas vezes emigrados pelo mundo fora e portanto é muito interessante porque assim e também dá para perceber estamos aqui a falar de um século não é? e portanto de uma história de cabo verde ao longo de 100 anos e das várias fases e dos vários momentos que se cruzam também com a história de Portugal e com a própria evolução e como isso depois vem espelhado nas fotografias como é que a partir de um objeto de um material como a fotografia se pode fazer esta história não só da fotografia mas também de cabo verde e destes vários momentos tão diferentes é um trabalho muito interessante muito fascinante e depois se calhar também não também uma coisa que eu gostava de destacar é que a Liliana tem um uma sensibilidade muito própria para trabalhar com isto porque ela própria é fotógrafa faz fotografia e fez também cursos específicos para trabalhar com estes materiais antigos ou seja se uma pessoa agora qualquer chegar para estes materiais não vai tirar a partir disso porque não sabe como é que há de manusear como é que há de trabalhar com as coisas como é que há de colar como é que há de... é porque ela tem estas duas valências que consegue que está a conseguir reconstituir isto restaurar isto porque pronto também se calhar não está aqui muito explícito na apresentação que é ao longo do tempo os materiais para fazer fotografia portanto o Vítor Oliveira já faz fotografia também sabe um bocadinho sobre fotografia as várias técnicas os vários materiais foram se alterando bastante e as próprias máquinas os próprios reguladores fixadores os vírus pronto e portanto é preciso haver esse lado técnico também para conseguir fazer este este trabalho não é e de facto se há se existem trabalhos já outros estudos relativamente a histórias em África ou estudios em África em Cabo Verde não há não há nada e depois Cabo Verde é também interessante porque às vezes as próprias pessoas não se sentem bem africanas estão ali entre a Europa e entre a África e portanto todos estes aspectos têm a ver com a identidade das pessoas portanto e terá partido disso e o trabalho dela permite permite isso e permite pensar estes fenómenos num tempo longo que só uma tese de doutoramento permite e oxalá quando ela concluir este trabalho que isto também sirva para sensibilizar as autoridades o próprio governo de Cabo Verde a investir neste espólio em preservá-lo em conservá-lo e dá-lo a conhecer que eu acho que é também isso que a família desejaria e claro as pessoas do Mindelo de São Vicente e de Cabo Verde acho que seria acho que seria ótimo Obrigado Obrigado Patrícia Mais colegas queiram colocar uma questão a Liliane Posso fazer um comentário? Sim, sim Fernando Eu acho interessante eu gostava só de pôr acho que podem ser importantes para o trabalho da colega que é o seguinte que é a relação entre a fotografia o género a identidade do género e depois também a questão da da escravatura em Cabo Verde que muitas das nós em Portugal temos uma ideia a uma espécie de amnésia coletiva em relação à escravatura e ao escravo à construção identitária do escravo e eu estava a ver esta estava a ver a intervenção e estava-me a lembrar da Lucília Monteiro da foto jornalista da Misão e do Expresso em que também pega um espólio do pai que é um fotógrafo velho da Madeira portanto de uma das não sei se é de Feial e também estuda mas faz um trabalho interessante ela pega nos negativos e trabalha os negativos a partir dos negativos e ela vai ela tem um esforço ela não é historiadora não é antropóloga ela é é professora de fotografia e é fotojournalista uma grande experiência uma das mais antigas fotojournalistas portuguesas mas uma das questões que ela sentia de angústia nós organizamos o seminário há pouco tempo atrás e ela colocava essa questão que é estabelecer exatamente linhas de identidade social entre o retrato o retratado e o contexto social não é e a colega fez aí algumas observações pronto que são interessantes a questão da manipulação da imagem e da autorrepresentação não é eu acho é que estas fotografias há aqui uma manipulação da imagem não é e eu não sei se no estudo há essa relação entre a manipulação da imagem e uma construção identitária que no fundo é um instrumento de também de silenciar a resistência não é nós estamos nós estamos a falar de uma sociedade escrava escravatura portanto escravocrata uma sociedade num território que não estava ocupado não é e portanto que é ocupada a partir do século XV o século XVI mas há aqui uma relação interessante que eu gostaria de saber que é até que ponto as fotografias se há informação suplementar ou está feito este estudo já que a Patrícia Ferraz de Mato conhece a questão das famílias não é e é evidente que isto permite estudar a família não é mas isto requer outro trabalho de arquivo outro trabalho de campo não é porque é preciso informação que possa complementar a fotografia até porque a fotografia tem muito manipulação ideológica nós estamos num regime de ditadura estamos num regime colonialista estamos num regime que construiu uma identidade e uma imagem do negro e da integração do negro numa sociedade ocidental mas essa identidade é toda ela manipulada e tem um objetivo que é exatamente negar a identidade do outro que é deslocado da África para um território que lhe é estranho e estas fotografias muitas das vezes contêm essa manipulação e essa tentativa de destruição da memória original e acima de tudo da identidade do self das próprias comunidades e portanto eu não sei se no trabalho que fez ou que está a fazer se recolheu informação substantiva portanto trabalho de campo o arquivo arquivo histórico nos arquivos locais e se permite exatamente trabalhar a fotografia com uma representação de uma sociedade aquelas imagens interessantíssimas em que as comunidades aparecem com o trajar digamos que tem muito a ver com essa assimilação de identidade ocidental não é? portanto mas depois também há a manipulação que é o guerreiro não é? há aqui dentro deste confronto que é a construção do guerreiro mas um guerreiro que é muito etnográfico é folclórico e custar de novo usou e abusou dessa etnografia e desse folclórico e tanto é que fez recurso dos seus etnólogos e até dos seus antropólogos funcionalistas e não só aí tivemos muitos antropólogos perfeitamente comprometidos com o regime é lógico que depois dá-se 25 de Abril e há aqui uma espécie de bypass em que se tem de exatamente purificar essa alma mas a antropologia e a etnologia portuguesa estiveram muitíssimo envolvidas com o regime e comprometidas com o regime e portanto era interessante que neste trabalho não sei se é o objetivo do trabalho ou não mas há aqui questões que estávamos a lembrar dos trabalhos do Scott James Scott da Angela Davis não é? e da Butler que podem ser muito interessantes para este tipo de trabalho não sei é só um comentário quando fica com esta ideia não sei se tem informação simplulativa não é fácil claro quer dizer de encontrar objetivos que possam complementar a fotografia não é? porque há aqui um hiperrealismo que no fundo é uma manipulação quer dizer não é realismo não é? eu não sei até que ponto esta fotografia é o reflexo da realidade é o reflexo de uma construção com o Estado colonialista e uma ditadura que quer impor como imagem quer dizer como uma sociedade harmoniosa não é? multicultural quer dizer esta assimilação pacífica não é? mas não sei mas gostaria de ouvir sobre isso se tem informação mas meus parabéns pelo trabalho obrigada assim eu relativamente ao seu comentário eu distingo efetivamente como tentei expor na minha apresentação os postais não é? e aqueles clichês que deram origem aos postais depois do grosso do arquivo portanto eu acredito que aqueles clichês iniciais que eu mostrei na forma de postais e que terão saído feitos o fundador do estúdio pelo tal Dijon de Melo realmente não existe uma grande diferença entre esses postais de Cabo Verde e os postais por exemplo da Guiné ou os postais da Angola portanto eu acho que Portugal acaba por meter tudo um pouco no mesmo saco digamos e acaba por tentar passar essa imagem exótica e essa imagem pintoresca das suas ex-colónias entre aspas que realmente que de pouco tem um pouco de verdade portanto essa construção ficcional não é tanto aquilo que me interessa no meu trabalho eu uso efetivamente os postais para mostrar também os dois lados e como estes fotógrafos se de certa forma trabalhavam não é para estes dois públicos porque eles tanto fotografavam para vender os postais a quem passava e a quem visitava Cabo Verde depois trabalharam também com a comunidade realmente o fosso entre estes dois géneros de fotografia é enorme por outro lado é óbvio que eu para já eu tive acesso a acesso a estas imagens e em nenhuma destas imagens eu tenho informação complementar a não ser realmente nas caixas o ano em que a fotografia foi tirada por isso é tudo especulação e é realmente difícil construir narrativas quando temos poucas informações sobre as imagens agora o que eu noto ao falar com as pessoas é que principalmente em São Vicente existe realmente ainda ainda hoje eu diria uma negação da África eles não são africanos o Cabo Verdeano assume-se com a sua identidade crioula que é uma outra coisa que não é portanto ele não se identifica com aquela imagem do escravo e da África minimamente por outro lado ainda por cima em São Vicente que é a última ilha a ser povoada não é a ilha digamos que começa com o porto e que se desenvolve de uma forma mais cosmopolita digamos que é a ilha mais europeia de Cabo Verde acho que isso ainda se nota menos o meu objetivo é realmente pôr as pessoas em contacto com estas imagens e a falar sobre sobre elas e sobre os seus dilemas identitários esse é um tema que me interessa sem dúvida sem dúvida explorar eu estou a planear agora fazer uma última incursão em campo brevemente e esse será realmente o meu foco pôr as pessoas em contacto com as imagens porque este trabalho todo considero que já está feito pelo menos não tenho a intenção de voltar ao estúdio para continuar a digitalizar e a recuperar imagens é óbvio que é um trabalho interminável mas de alguma forma tenho que dizer ok já chega não é porque se não é um trabalho de mais de uma vida não vou conseguir nunca recuperar todo o material fotográfico que ali tem com muita pena minha portanto esse trabalho inicial está feito agora realmente falta essa essa parte de pôr as pessoas em contato com as imagens e recolher todos esses depoimentos sobre sobre estes conflitos identitários que é sem dúvida um tema a explorar e é o tema aliás da minha tese é um assunto que me interessa bastante Muito obrigado Liliana Sr. Vitor Eu já agora ia só dizer o seguinte eu nunca estive em Cabo Verde sei que há muitas pessoas que se têm interessado por Cabo Verde nomeadamente até na nossa antropologia Estive sim em Angola um ano e meio no sul de Angola como assistente da Universidade de Luanda nos cursos de letras lá em Sá da Bandeira agora Lubango e estive antes disso um mês e meio em Moçambique numa missão da Junta de Investigações do Ultramar portanto a minha experiência de África é mais que zero há alguma coisa mas não atingiu nunca Cabo Verde Cabo Verde é de facto um caso de ilhas que não eram povoadas que Portugal ou que os portugueses povoaram com gente vinda de África e vinda evidentemente de Portugal e certamente há outras misturas mas eu conheço muito pouco da realidade de Cabo Verde nunca lá fui nunca estudei o assunto não quero portanto passar por o que não sou ou não sei mas de facto vendo as suas imagens uma pessoa pergunta-se uma sociedade baseada na escravatura e todavia as pessoas que seriam escravos isto é uma visão um bocado estereotipada do escravo não é? a pessoa vê sempre o escravo enfim agarrado a uns grilhões dominado de uma forma quase como se fosse um animal como se não fosse um ser humano então um escravo vai a um estúdio fotográfico certamente não seriam propriamente escravos que iriam a esses estúdios fotográficos no século XIX quando este estúdio começa em Mindelo já não existe escravatura em Cabo Verde pois certo eu quando digo isto e não só isso deixa-me só dizer uma coisa Vitor em Cabo Verde nunca foi implementado o estatuto indígena não houve pessoas que fossem ao contrário do que aconteceu em Angola Moçambique Guiné em Cabo Verde não houve pessoas com esse estatuto ou seja por princípio todas as pessoas tinham o estatuto de cidadãos pronto não tinham o estatuto de indígenas pronto e isso era muito diferenciador de outros territórios como se sabe alguns tinham que passar pelo estatuto de assimilado e depois só depois disso atingir a cidadania não é pronto o que implicava bastante as coisas mas o facto de não ter o estatuto indígena nunca durante todo o período colonial logo a partir daí era bastante diferenciador de outros espaços de África sim sim não eu agradeço a explicitação e eu comecei logo por dizer que não sei quase nada de Cabo Verde nunca estudou o assunto mas a minha experiência de África de certo modo penso ou suspeito apesar de tudo isso que deveria haver em Cabo Verde também não é há uma estratificação social e foi até a própria Liliana que referiu tratar-se de uma sociedade ou creio que lhe ouvi esse termo escravocrata sim no século XV pronto século XV mas o que eu queria referir é que eu notei quando estive em Sada Bandeira quando estive no Lubango e já tinha notado quando estive em Moçambique mas em Moçambique foi uma coisa mais episódica foi só um mês e meio e estávamos um pouco apartados da população porque foi uma missão da Junta de Investigações de Ultramar éramos quatro indivíduos mas em Angola eu convivi até porque como sou arqueólogo eu tinha trabalhadores locais a colaborar comigo e eles de tal modo gostavam de nós porque não tínhamos qualquer perspetiva racista que implícito tão explícita que até me perguntou uma vez um para onde é que eu ia trabalhar a seguir porque gostava de vir continuar a trabalhar comigo era um homem que se eu sabia que andava por exemplo nas voas de Sada Bandeira entre outros em tarefas tão ingratas como por exemplo apanhar cães com raiva que havia raiva em um dólar uma coisa uma tarefa perigosa perigosíssima que eu vi uma vez não é com umas enormes redes apanhar cães com raiva não é que é uma doença horrível isto é eu próprio também tinha lá uma empregada em Sada Bandeira e enfim tive alguns dissabores não com ela ao contrário mas com um colega meu que me pediu se eu podia ceder-lhe a rapariga com a anuência dela durante uns meses porque a mulher tinha tido um filho e estava com problemas depois de não arranjarem nenhuma empregada para ajudarem não sei o quê e depois ainda foi denunciar a rapariga à polícia e eu tive que me voltar contra esse colega que aliás era um superior hierárquico e enfim foi desagradável porque eu defendia a rapariga ao transe porque ela era uma pessoa séria nunca tinha roubado nada e foi acusada muitas vezes mas isto para dizer que havia portanto em África não é há em todo o colonialismo todo o colonialismo mesmo que não seja explícito uma opressão uma opressão que muitas vezes não é muito explícita por exemplo eu entrava nos cursos de letras que só tinham até o bacharelato nessa altura lá da Universidade de Luanda em Sala da Bandeira entrava nos cursos de letras e os e os funcionários africanos que lá estavam nunca falavam praticamente comigo quando muito eu dirigia-me a eles para combinar qualquer coisa havia também funcionários brancos aliás um dos estudantes fez meu amigo porque andei muitas mulheres que eram com ele de chip mas era muito interessante porque quando se deu o 25 de Abril e nós só sabemos do 25 de Abril num dia mais não se lhe é a seguir estávamos isolados um desses funcionários negros pretos veio ter comigo e disse-me ó professor venha aqui ouvir o que é que está a dizer a Junta de Salvação Nacional e a descontração dele opunha-se por completo à ausência de palavra dos dias anteriores ele tinha mudado por completo e assistia muitas cenas destas muitas cenas destas ou seja havia em África de facto uma coisa para mim terrível que eu nunca quis ir para a África naquele tempo das colónias nunca na minha vida me passou isso para a cabeça mas era melhor estar lá como assistente do que estar numa situação em que eu não queria nunca estar que era na guerra não é? isso tinha que pôr um andado aqui para fora ou seja eu não poderia admitir ir para a guerra colonial que era aquilo para que estava destinado como ser masculino da minha geração e do meu tempo isto para dizer portanto que associo à África aliás a todo o continente africano associo à África um sofrimento desde o norte da África onde há sociedades que são regidas por máfias autênticas como por exemplo aqui em Marrocos até à África subsaariana onde evidentemente aconteceram as coisas mais incríveis guerras horríveis basta dizer o Alfredo Margarido com aquela frase que eu li uma vez há muitos anos a metralhadora um dos chitos onde foi testada quando foi inventada foi no sul de Angola já se vê que não era para matar digas ou elefantes era para decimar a população portanto de facto o colonialismo foi uma coisa muitíssimo forte pesada claro Cabo Verde é um caso especial mas eu não quero continuar aqui eternamente a falar sendo eu um ignorante de Cabo Verde até porque estou a prolongar a sessão denunciada eu gostava de perguntar uma coisa uma das coisas que muitas vezes se faz ou fazia eram portais de paisagem não sei se trata dessa temática porque paisagens mais ou menos idealizadas não é? claro porque eu nunca tendo ido nem a Cabo Verde nem a São Tomé e Príncipe tive muitos contactos por acaso com uma pessoa de São Tomé e Príncipe ou que esteve em São Tomé e Príncipe e então sempre me descrevia a flora e todo o ambiente de São Tomé e Príncipe como um autêntico paraíso comparado negativamente com Cabo Verde onde nunca tive vontade de ir sinceramente sou franco porque me dava uma imagem de secura e e terrível comparada até me desperta como tanta gente se interessa e quase que esteve na moda para certa altura não é? antes do Covid talvez não sei das pessoas irem a Cabo Verde eu gostava de ir a São Tomé e Príncipe embora saiba que lá há muito mais animais perigosos tropicais e tal e até em doenças mas de facto é uma oposição completa São Tomé Cabo Verde nunca me teria atraído muito confesso não é? mas pronto é importantíssimo o seu trabalho eu eu ficaria angustiado você é uma pessoa que tem uma tecnologia fantástica para conseguir extrair de um arquivo neste estado as imagens que conseguiu extrair é fantástico eu felicito-a profundamente estou muito satisfeito por ter assistido a esta palestra e de estar a ser gravada para depois ouvir melhor mas realmente eu ficaria muito insatisfeito se depois de fazer a tese de doutoramento que a gente sabe que tem que passar a tese de doutoramento é mais um ritual de passagem não é? para nos para nos olharem com mais um bocadinho de respeito e eventualmente nos darem mais algum dinheirito para fazer alguma pesquisa não continuasse a trabalhar neste arquivo porque claro uma coisa destas é sabe eu tenho uma ideia isto eu tenho uma uma ideia sobre sobre os países africanos que é o seguinte eles são vítimas de séculos de colonização e serem vítimas de séculos de colonização faz com que tenham muita dificuldade como é que eu ia dizer se nós se nós Portugal não é? estamos no bolício constante em que estamos não é? tivemos o 25 de Abril e estamos num bolício numa a gente vai estar a abrir a televisão para ver o que é o ambiente em Portugal não é? não é assim grande coisa pois não é uns contra outros é uma confusão na extrema direita em África a coisa ainda ainda é mais complicada como a gente sabe não é? a guerra horrível que houve em Angola as guerras que continuam em Moçambique etc não sei qual é o ambiente em Cabo Verde se é por causa de ser um ambiente mais benévo que as pessoas escolhem ir para lá trabalhar ou coisa parecida ou estão Peter quer colocar alguma questão assim específica estou já demorado não eu não queria tanto colocar uma questão específica eu queria apenas dar o meu testemunho pessoal na reação a uma conferência muitíssimo interessante que foi a da Liliana Rocha é porque eu acho que é super interessante estes nossos debates e a participação de toda a gente mas eu também e com toda a admiração que tenho pelo Vítor e que ele sabe que eu tenho este nosso discurso por exemplo de uma África sofridora de uma África negativa é um discurso que nós temos que ultrapassar de facto também é uma construção e nós temos que de facto a mim custa-me ver que se reproduz uma narrativa que vem do colonialismo e que alimenta um tipo de imagem sobre uma África que é tão diversa não existe uma África existem muitas Áfricas e o sofrimento e a trafoliça e a corrupção existem em todo o mundo e de alguma forma nós temos às vezes este tipo de narrativa que é com o qual eu não concordo eu nunca fui lá como eu isto nem é nada eu sei que não foi nem foi nem é nem foi nem é eu pintei centenas mas também o que eu quero dizer Vítor é que nós ao dizermos tanta coisa negativa sobre a África de alguma forma estamos não 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 estou a dizer nada negativo uma construção eu não estou a dizer nada negativo eu pintei centenas de pinturas nas paredes no tempo em que havíamos deputado a Noutra Senhora e era perigoso contra a guerra comunial já são um lutador antifascista pré 25 de Abril agora o que eu queria dizer é que de facto a África é um continente sofridor particularmente sofridor mas sofridores somos todos não há nenhum país ideal nem somos nem há superioridade nenhuma de uns em relação a outros não é isso que eu quero dizer o que eu quero dizer é que pronto era apenas apresentar um testemunho pessoal de pessoa que passou por África e que sofreu eu vi os nossos militares em Tete que é o sítio mais quente de toda a África onde eu estive para mal dos meus pecados na tal missão em Tete a morrer no meio de um calor horrível nós atravessámos a rua para outro lado para fazer um telefonema aqui para Portugal para a chamada metrópole e tínhamos que vir para um ducho era um clima insuportável insuportável e eu até suporto bem o calor mas quer dizer tive em sítios horríveis onde vi os nossos militares que têm que ter vindo de lá malucos se não vieram estropeados ou se não foram mortos portanto e o que nós praticámos lá é uma coisa inominável portanto percebem a África para mim tem uma conotação dolorosa dolorosa como aliás todas as antigas colónias portuguesas porque foram três séculos de escravidão não é o próprio Brasil o próprio Brasil ainda hoje é um mundo completamente estranho para mim europeu eu não me entendo no Brasil com aquele Bolsonaro não percebo como é que há uma quantidade de gente a votar naquela naquela becerragem não é ou seja pronto e é apenas isto que eu queria exprimir é os meus parabéns o meu muito obrigado e e uma coragem extraordinária que é de facto jovem uma coragem jovem de uma pessoa ir para um sítio tão ignoto fazer este trabalho sobre fotografia quando há uma riqueza infinita por toda a parte de fotografia como sabe provavelmente pior que eu obrigado muito obrigada eu mas só para só um parênteses eu sou realmente muito bem recebida em em Cabo Verde especialmente pela família Melo agora e sinto não é sacrifício nenhum eu gosto imenso de ir para lá não foi nada difícil nesses termos em fazer esta 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 pesquisa tive dificuldades e no início em conquistar realmente se calhar a confiança da família o que é normal porque eles realmente eles têm um tesouro em mãos que querem preservar e que começaram porque existem imagens da foto espalhadas por todo o lado eu no outro dia estava na biblioteca a consultar um livro e aparece lá uma imagem com a assinatura do Gessa fora aquelas que realmente pertencem à fotomel e não estão creditadas ou seja este trabalho eu sinto realmente uma responsabilidade grande porque relativamente às imagens de Cabo Verde eu sei que quase tudo tem a sua origem realmente neste arquivo pois relativamente a essas questões é verdade que Cabo Verde teve sempre também como a professora Patrícia disse e bem nunca teve o estatuto do indigenato aliás Cabo Verde durante muito tempo lutou pelo estatuto da adjacência exatamente como os Açores e a Madeira pois acabaram por se unir à Guiné e acabaram mas realmente as coisas em Cabo Verde processaram-se de uma forma um bocadinho diferente e por isso é que eu acho que estes retratados que eu aqui apresento de todo não se identificam com essa imagem do escravo ainda por cima ela está como eu disse em São Vicente se Cabo Verde é um caso especial São Vicente é um caso especial dentro também de Cabo Verde digamos assim porque isso é a última ilha a ser colorizada começa a ser povoada só no final do século século 18 portanto com as companhias dos ingleses e escravos escravos propriamente em São Vicente não existiram existiram existiam claro as criadas existe a estratificação da sociedade como é claro que existia em todo lado mas não esse peso da escravatura realmente eu não sinto neste arquivo não posso mas a questão eu acho que o Vítor pôs uma questão muito interessante quer dizer a questão daquilo que eu ouvi do Vítor Jorge acho que não era bem essa questão quer dizer a questão de detrás de todo o colonialismo há toda uma dose de dor e de sofrimento que muitas vezes é silenciosa e a fotografia que vai buscar o estereótipo aquilo que o Gordia chama os tais capitais simbólicos e culturais que são manipulados e penso que era isso que o professor Vítor estava a alertar que a fotografia é muito identificada por aquele que tem o poder de colonizar que é o branco ocidental e aquele que não sendo branco ocidental está a usar toda essa tecnologia de autorrepresentação mas que no fundo é uma autorrepresentação que está a camuflar toda a violência que o Vítor Jorge estava a dizer e que presenciou melhor que qualquer um de nós e portanto eu acho que a fotografia muitas das vezes torna-se um elemento falso na sua neutralidade axiológica aparente torna-se um elemento manipulador porque constrói identidades que dificilmente podem ser transferidas para categorias sociais objetivantes esse é o problema e era isso que o Vítor Jorge colocava e eu acho que é o assunto fulcral deste tipo de trabalhos quer dizer porque na realidade eles assimilam a fotografia o tal retrato numa identidade de self não é? mas essa identidade é toda ela digamos aquilo que diz o James Scott quer dizer há toda uma resistência silenciosa o próprio digamos negro que é deslocado para para estas ilhas no fundo há aqui uma uma desterritorialização corporal do escravo mas ele não deixa de ser escravo portanto esse é que é o grande problema e portanto quando nós estamos aqui a falar sobre esta fotografia claro que a fotografia consegue esconder a sociedade escravagista consegue esconder todo esse negócio toda essa mercadoria homem mercadoria mas ela está toda presente na fotografia a fotografia até faz uma exaltação simbólica disso e portanto meu caro amigo Alvo Campelo eu não concordo muito com a tua posição porque ela pode ser extremamente perigosa não é? eu acho é que nós temos que passados estes anos não é? e tirando o calor que o Vítor viveu e tenho pena de não ter vivido não é? porque é uma experiência única que uma geração teve essa pronto independente de todos os constrangimentos que foram imensos como é evidente mas viveu esse momento eu acho é que a fotografia que nós estamos a ver e estas fotografias elas muitas vezes aquilo que diz a Angela Davis não é? e o Scott a Marília Confort por exemplo para a sociedade escravagista do Rio Grande do Sul a fotografia muitas vezes é um estereótipo é o tal clichê que tem de exatamente assimilar mas é uma falsa assimilação muitas vezes estas famílias negras que vinham da África que traziam exatamente incorporados esse estigma toda a dor que o Vítor Alenjo falava uma das formas de resistir é exatamente incorporar digamos um um clichê de categoria social que no fundo era um postiço quer dizer no fundo não era não havia uma consciência social de assimilar aquele boneco era uma forma de resistir como também no próprio Cabo Verde nós também tínhamos grupos negros que tinham sido deslocados para estas ilhas e que fugiam das cidades e criavam resistências ativas militares mesmo contra o colono branco e que vem até ao 25 de Abril quer dizer toda a gente sabe isso e portanto agora pode haver uma resistência de assimilação que não deixa de ser uma resistência que é assimilar o estereótipo cá está o chapéu cá está a roupa a pose das mãos aquela postura matriacal que nós conhecemos do Minho do Alto Minho e dos Minhotos em que está aquela senhora com as filhas à volta aquela matrona etc isto é toda uma atitude é um estereótipo que as famílias digamos este patriarcalismo instituía mas eu não acredito que seja exatamente a essência das famílias e da sociedade e de Cabo Verde e dessa sociedade era uma forma de resistir pelo silêncio e pela assimilação falsa de capitais ocidentais eu não acredito nisso e portanto acho que a investigação tem que ser mais dura mais objetivante e penso que a questão que o Ita colocava acho que para mim é central ainda bem que a colocou porque eu tentei colocar mas não conseguia Muito bem Fernando obrigado é lógico que discordamos e é bom discordarmos e a questão é que quando nós pomos grelhas pré-estabelecidas sobretudo sobre todas as generalidades todas as nações todos os contextos a mesma grelha certamente que forçamos muitas vezes as coisas e as coisas têm que ser muito mais complexas do que essa grelha única é exclusiva do colonialismo e da leitura a partir de uma perspetiva única hoje basta ler o livro é interessante um livro que lançou o Pina Cabral ultimamente sobre transculturalidades para mostrar como é que o pós-colonialismo pode ter outras leituras e outros diálogos e outras formas de ver as coisas e como é que nós hoje provavelmente temos uma forma que estabelecemos e é lógico que há muito sofrimento é lógico que há eu sei que o Vitor é um homem anticolonialista e é um homem das liberdades e tudo a questão não está aí não é nenhuma lógica de pessoal nem nada que você vai saber a admiração que tenho por eu tem a ver com uma lógica de lermos as coisas construir uma imagem sobre a África que eu já não aceito como seja uma imagem única a África é muito diversa a realidade da África é muito diversa e não pode estar a ser lida só sobre essa perspectiva pronto não sei se mais há uma coisa a dizer eu vou alguém quer convocar mais uma questão a Patrícia quer pôr alguma questão alguma leitura final acho que foi ótimo e assim dá para perceber são aqui 100 anos não é? portanto de espólio de materiais e é claro falando em grelhas a mesma grelha não se aplicará a tudo e a todos os contextos mas eu acho que muitas coisas foram aqui ditas e questões e comentários são muito pertinentes e que vão ajudar a Liliana a interpretar este material que é imenso e portanto ela precisa agora sistematizar um pouco de analisar e portanto eu acho que acho que foi acho que foi ótimo este momento dela apresentar o trabalho de divulgar e agradeço muito as contribuições e os comentários que são ótimos para poder pensar este espólio que é complexo pois é bastante complexo e deu também para perceber que suscitou várias várias questões e várias ideias em cada um de vós e acho que foi ótimo só tenho a agradecer obrigado muito obrigado Patrícia muito obrigado Liliana queria agradecer eu também posso só fazer então um último comentário também quero agradecer como é óbvio foi muito bom partilhar convosco ouvir os vossos comentários também só tenho a agradecer e para terminar eu gostava só de fazer um pequeno comentário que eu acho que resume se calhar este esta pronto estas posições estes estes confrontos finais que assim o estúdio para todos os efeitos o estúdio fotográfico em qualquer parte do mundo é um espaço de fantasia igual aos postais é óbvio que estes estes dados que eu vou analisar são construções manipulações agora a diferença é que nos postais as construções foram feitas muito se calhar pelo poder central digamos poder da metrópole entre aspas era aquela imagem que interessava Portugal vender enquanto no estúdio fotográfico da Foto ao Mel esta construção esta manipulação é feita exatamente pelos próprios fotografados e dentro destes retratos que é esse também o meu objetivo é encontrar pistas como por exemplo eu lanço as fotografias dos festes calços tapadas com os vasos realmente nestes nestes retratos procurar pistas para realmente porque a forma como nós manipulamos a imagem e a forma como nós nos queremos fazer representar acaba por também dizer algo sobre a nossa identidade e é nesse caminho é nesse sentido que me interessa explorar realmente neste arquivo mas temos sempre presente obviamente que é um espaço de fantasia o estúdio fotográfico e muito obrigada eu posso só dizer só um comentário muito breve só dizer agora a propósito de de tapar os pés temos muitos retratos da população portuguesa e estou a falar há 50 anos atrás talvez 50 anos não mas talvez há 60 em que nas aleias portuguesas aconteceravam ditos retratos com grupos familiares mais ou menos alargados como a maior parte das pessoas estavam descalças especialmente as crianças todos eles tinham vassos flores à frente para tapar os pés ai nunca vi isso sim sim é uma questão de pesquisar sim era uma forma de tapar a pobreza extrema em que as pessoas viviam pois mas eu não sabia que em Portugal também se fazia nunca vi isso sim porque em Portugal também havia pessoas que nunca tinham sapatos até a idade adulta mas eu nunca vi nenhuma fotografia com bases em estúdio em estúdio não porque as pessoas nem sequer iam ao estúdio eram as aldeias mas nas aldeias passavam o fotógrafo itinerante não é? e tiravam fotografia mas as pessoas os pés estavam descalços e portanto era o mesmo artifício tapavam com bases já agora já bem que tocou nisso desculpa interromper em Herouca havia um fotógrafo muito antigo em que tinha dois fatos diferentes e chegou-se à conclusão mais tarde que afinal as pessoas não tinham roupa porque aparecem os moradores da vila portanto são diferentes mas sem vestidos com a roupa portanto que era a roupa que o senhor emprestava aos clientes para não dar aquele ar de pobertanas e miserável não é? ainda bem que tocou nesse aspecto a flor Estevam porque em Herouca isto estamos a falar até 1970 não é? Sim, sim é isto que estou a falar até esta data é normal é normal agora os bases para mim realmente foi novidade nunca tinha visto é que a flor Estevam que é a minha mulher por acaso é filha de pessoas que vêm da zona do Coço da zona do Baixo Ribatejo quase Alentejo e essas pessoas são representantes daquilo que durante o fascismo era digamos a classe mais explorada de Portugal porque eram camponeses sem terra sobre isso há uma tese muito interessante da professora Paula Rubinho não é? sobre o Coço agora eu só gostava de dizer mais uma coisa e peço desculpa ao Álvaro que é o anfitrião da reunião e é o quem grava isto que é o seguinte mesmo que eu vá que eu seja uma pessoa de uma localidade qualquer e que eu vá a um fotógrafo a um estúdio já é uma coisa extraordinária ir a um estúdio de fotografia como diz a Flor a Flor Bela minha mulher normalmente era diferente eram fotógrafos ambulantes que andavam mas a coisa interessante é eu querer ser fotografado por um lado que é extraordinário isso é uma coisa relacionária e a segunda coisa é eu querer ser fotografado segundo uma determinada imagem porque é submeterme logo a uma opção porque todo aquele indivíduo que entra numa fotografia ou seja em que há a dicotomia entre quem fotografa e quem é fotografo fotografado tanto entre sujeito fotografante e objeto fotografado entra uma relação de dissociação de poder versus apoderado é apoderado pela imagem fotográfica a fotografia é ela própria um instrumento de poder por isso é que ela surgiu relacionada com as prisões por isso é que nós vamos ao Porto ao Centro Português de Fotografia que é na cadeia da relação simbolicamente e lá está uma imagem dos presos antigos lá na cadeia fotografados de perfil e fotografados de frente porque a fotografia era utilizada para identificar não é não sei se me faço entender a fotografia está ligada à opressão à opressão policial do Estado e ao mesmo tempo está associado a momentos revolucionários de libertação sim mas quer dizer com certeza quer dizer quero vocês estavam a pensar que eu estava a pensar o Álvaro num estereótipo de África nada disso para o amor de Deus aquilo é um continente isso é que era uma perspectiva colonial ou neocolonial não aquilo é um continente muito diverso de sítio para sítio e depois por outro lado eu não tenho nenhuma ideia monolítica sobre a fotografia eu adoro fotografia mas eu sei quando estou a fotografar alguém não é mesmo que essa pessoa se preste a uma pose e eu lhe digo olha talvez assim um bocadinho mais para a direita talvez um bocadinho mais para a esquerda talvez assim talvez assim ou não digo nada e deixo a pessoa pôr-se lá na pose que quiser eu estou a exercer sobre essa pessoa um poder porque eu é que tenho a máquina e claro e ambos nós quer quem tem a máquina quer quem está a ser fotografado estamos a ser os dois possuídos pela tecnologia não é que nos constrói a nós próprios como sujeito e como objeto que é a fotografia sim que é um instrumento de poder isso é verdade é claro que é um instrumento de poder brutal mas veja por exemplo quando a Madonna quer ser fotografada para um vídeo ou para um disco e assume o determinado tipo de personagem erótica a fotografia é um meio de libertação ela controla o poder é ela é a fotografada que decide libertação não sim libertação sim toda uma imagem diferente eu gosto muito e uma defesa de uma postura revolucionária sobre o corpo sobre a mulher revolucionária não a Madonna quer ganhar dinheiro o problema não é esse temos que pôr nessa lógica sempre capitalista mas pronto não a verdade é que é um ato é um ato de poder eu aprecio imenso a Madonna aprecio imenso a Madonna nomeadamente num vídeo que ela tem mas não posso concluir o prazo só queria dizer isto eu vou interromper podemos conversar depois está bem mas deixa só dizer isto que é interessante a Madonna tem um vídeo sobre uma canção que ela tem que é Frozen que eu acho que é uma obra de arte extraordinária mas aí já não é nem a Madonna nem nada isso é o é o autor dessa obra desse mini filme onde ela canta o Frozen que é de facto uma coisa espantosa espantosa porque é uma obra de arte se já passamos a outro nível é cinema pronto mas quer dizer eu interesso muito por fotografia eu até vou apresentar uma palestra ou uma comunicação melhor dizendo a um coloque cá no Porto sobre fotografia em quando é que é? em julho eu gosto muito de fotografia e não sendo eu um estudioso profundo de fotografia porque não posso ser estudioso profundo se não de algumas coisas de arqueologia e o resto sou um curioso mas interesso muito por essa problemática e também gostei muito das intervenções não só naturalmente da nossa conferencista da Liliana da sua orientadora que nos trouxe aqui a Liliana e lhe agradeço muito a Patrícia do nosso amigo Fernando Matos que francamente me tem surpreendido pela positiva ultimamente pelas suas intervenções nas nossas palestras quer nesta quer numa anterior disse coisas muito interessantes estava de lhe referir isso e evidentemente o Álvaro é um amigo meu o vice-presidente da sociedade e é um amigo meu é um grande antropólogo que trabalha de uma maneira magnífica em todos em muitos sitios mas nomeadamente no norte do nosso país portanto é um conhecedor muito grande da literatura antropológica por isso a todos estou grato e até também estou grato ao depoimento que a Flor fez porque ela normalmente é uma pessoa muito tímida e não diz grande coisa porque quando tem muita coisa para dizer ela já está ali em surgir-se mas quando tem muita coisa para dizer porque ela é uma pessoa inteligente Obrigado a todos então